Paz do Senhor meu irmão, sou Paulo Teixeira, estou aqui nesta manhã do dia 29 do 8, segunda-feira para falar mais com você do amor do Senhor Jesus. Irmão, nesse dia eu quero trazer a reflexão do versículo que está em Jó capítulo 5 versículo 9 e nos diz assim, ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humilde, ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Aleluia! Meu irmão, Deus realmente tem feito coisas maravilhosas, tem derramado do seu amor, do seu poder sobre a sua igreja. Nesse momento em que muitas pessoas ainda passam dificuldades, cabe a mim e a você, meu irmão. Está levando uma palavra de amor, de consolo do Senhor Jesus. Está transmitindo do amor que o Senhor colocou em nosso coração. Lembra-te de quando tu te converteu, de repente com muitos problemas, muitas situações que aos teus olhos não tinham solução. Mas o Senhor Jesus entrou com providência, entrou com restauração na tua vida, em diversas áreas. Eu tenho certeza que você que nos acompanha pode ter muitas histórias para contar dos milagres e dos feitos de Jesus em toda a vida. E Jesus te convida a estar sendo um canal de bênção na vida daquele que está lá fora, perdido, necessitando de uma palavra, de um abraço, de um consolo. Apresenta a ele este Jesus de amor, este Jesus que sara feridas, que cicatriza os corações machucados. Este Senhor que transforma toda a situação, como a palavra nos diz, maravilhas insondáveis e milagres que não se podem contar. Ele é capaz de realizar, ele é capaz de derramar a chuva que está no céu, chuva de bênção, chuva de milagre, chuva do seu poder sobre a sua vida, poder transformador, renovador. Sejamos nós humildes de coração, para que assim como diz na sua palavra, possamos ser exaltados na presença do Senhor. Não para o nosso orgulho, mas para alcançarmos algo novo do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, neste final de semana tivemos cultos abençoados. Tivemos o Esquenta da Almadersul, nossos cultos de domingo, comemorando o aniversário do nosso querido pastor Paulo Laerte Martins, que tem se colocado durante anos nesta caminhada, trazendo do amor de Jesus para nossas vidas. Que nós possamos seguir o exemplo deste homem, um exemplo de coração puro e aberto, que realmente transmite aquilo que o Senhor tem colocado em sua vida diariamente. Meu irmão, quero orar contigo, quero pedir que o Senhor venha colocar em teu coração e te direcionar pelos caminhos dele. Em nome de Jesus, que essas pessoas que nos seguem, Senhor, as pessoas que nos acompanham, meu Deus, possam ser usadas como canal de bênção, Senhor, em tuas mãos. possam ser, Senhor, transmissoras do teu amor, do poder do teu Espírito Santo, transformador, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que todos nós, Senhor, em união e em comunhão, possamos alcançar mais vidas para o teu reino, porque a tua hora, Senhor, está próxima. E não podemos, Pai, perder uma oportunidade só sequer, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te glorifico, Pai, por podermos estar neste momento juntos diante da tua presença, meu Deus. Amém, meu irmão. Fique em paz nesta semana, que o poder renovador e transformador do Senhor Jesus venha fazer morada em tua vida. Amém. Fique em paz nesta semana, Amém. Amém. O que é isso?